O verão chegou e mais uma vez Ponte Dalgada enche-se de vida. Apesar do sol ainda estar um pouco tímido, as nuvens não intimidam quem diariamente inclui a Baixa da Cidade na sua trajetória. Gostam de fazer compras aqui na Baixa da Cidade? Sim. E vêm com alguma frequência? Sim, há lojas específicas cá em baixo, que gostamos muito. Por acaso gosto, que é muito acessível e as pessoas são muito simpáticas por isso. Gosto de vir aqui. O espaço é agradável, pode-se circular a pé, é interessante. Eu gosto muito das lojas daqui, por acaso tem muito poder de escolha, gosto muito de vir cá abaixo. Quer sejam turistas a aproveitar as esplanadas ou residentes a pôr as compras em dia, é possível sentir a energia da cidade ao mesmo tempo que se desfruta da sua tranquilidade. Acha que é uma mais-valia ter encurtado o trânsito? Sim, sem dúvida alguma. Era muita confusão, muita gente. E assim temos uns minutos de verão aqui e ninguém incomoda. Acho muito bem, concordo. Acho que tal como grandes cidades também não passam trânsitos no centro, por isso acho que também nos devíamos educar a andar mais a pé pelo centro da cidade. Eu acho que fizeram bem, porque a nível de festas as pessoas conseguem andar mais à larga. A questão de fechar em certas ruas até que por um caso foi melhor, assim a gente se circula melhor, mais à vontade e tudo. A Câmara Municipal de Ponta da Algada quer continuar a explorar o potencial do seu centro histórico. Por isso, fomos ouvir algumas opiniões. Eu acho que há sempre espaço para se melhorar. Depende também da criatividade das pessoas, da disponibilidade que as pessoas têm, dos comerciantes também. Fechar mais algumas ruas, se calhar. Mais música, mais alguma atividade tipo essa, para as crianças. As dicas estão anotadas. Se restavam dúvidas quanto à dinâmica do centro histórico, aqui está a prova de que está saudável e recomenda-se.